Melhor deixar, deixar as coisas como estão Qualquer lugar será a minha direção Já não importa o tempo que passa devagar Sem você e sem ressentimentos Não posso me culpar se eu te perder Sei que longe ou perto, sei que errado ou certo Penso em você, ainda sinto você me querer Sei que longe ou perto, sei que errado ou certo Penso em você, ainda sinto você me querer Melhor deixar, deixar as coisas como estão Qualquer lugar